Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão de crédito, o lançamento do novo cartão Mastercard Black do banco Banpará, do estado do Pará. É, lançamento de mais um cartão Black aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o banco Banpará, do estado do Pará, lançou aí o seu novo cartão, o Mastercard Black, em duas versões, o Mastercard Black e o Mastercard Black Exclusive. É, duas modalidades de cartões com rendas para solicitar diferentes e benefícios também diferentes, com certeza, para esses dois modelos de cartões Blacks, mais um aí chegando no Brasil, não é verdade? Vamos então conhecer o cartão do Mastercard Black Banpará. Então eu vou falando para vocês, vocês me acompanham no vídeo, o cartão Mastercard Black Renda Mínima R$12.000,00 para solicitar esse cartão e o Mastercard Black Exclusive, R$15.000,00 para solicitar esse cartão. Lembrando que o valor da renda tem que ser líquida, tá? Então R$12.000,00 líquida e R$15.000,00 líquida. Vamos então às anuidades. O Black, R$9.000,00 para o titular e R$4.000,00 para o adicional. O Black Exclusive, R$1.080,00 para o titular e R$540,00 para o adicional. Pontuação do Black, dois pontos a cada um dólar gasto e R$2.000,00 a cada um dólar gasto para o Black Exclusive. Utilização no débito. Os cartões participam do programa de pontos Bampará Sempre Mais. Você pode transferir os pontos do seu cartão para o In Mais, Tudo Azul, Smiles e Latam Pass. E ainda no programa de pontos Bampará Sempre Mais, você pode também transferir os seus pontos por produtos, no caso, por In Mais em Cashback, tá certo? Os cartões Black também participam do programa do Samsung Pay, na qual você pode cadastrar os cartões Bampará e, no caso, o Black e o Black Exclusive e participar do programa do Samsung Pay pelo aplicativo, usando por aproximação, tá certo? Agora, fechando a tela aí, dá uma olhadinha nos benefícios do cartão. Mastercard Seguro de Automóveis, Garantia Estendida, Organização e Planejamento de Viagens, Mastercard Price Cities, Bampará Sempre Mais, Sala VIP em Guarulhos, Mastercard Airport, que no caso seria as salas VIPs, né? Ao programa Longe Key, através do aplicativo Mastercard Airport, tá certo? Master Assist Black, proteção de compra, Boeing Wi-Fi, cancelamento de viagem, restaurante compre um, leve dois, no caso, o Mastercard Surpreenda, segurança do chip. E nós tentamos, de todas as formas, conseguir a diferença do cartão Black e do Black Exclusive, no qual um tem que ter 12 mil de renda líquida e o outro 15 mil de renda líquida. Tirando a diferença de um para o outro e também dos pontos, né? Que é 2 e 2.2, nós tentamos, de todas as formas, entrar em contato com as agências do Bampará, tentamos também no Fale Conosco do Bampará, ligamos em todos os telefones que tinha no site e todas as respostas, não era comigo, não era aqui, mandava para o marketing, o marketing não atendia, ligavam no telefone da central, a central não era com eles, ninguém sabia responder a diferença de um para o outro. Até as agências, nós perguntamos, mas qual a diferença? Ah, só anuidade, não é só anuidade. Com certeza, quando tem um cartão desse tipo, 12 mil, 15 mil, um é exclusivo e o outro não é, deve ter alguma diferença nas salas VIPs. Um deve pagar 100%, 32 dólares por entrada nas salas VIPs, tirando as da Mastercard Black. O outro deve ter, no caso, a exclusividade de entrada em sala VIPs, cortesia. Por enquanto, não sabemos qual é, então, a diferença de um para o outro em salas VIPs. Assim que eu tiver notícias, né? Caso o banco Bampará entre em contato com a gente para passar a diferença de um para o outro, eu posto aqui na comunidade para vocês, informando se existe, então, essa entrada VIP grátis nas salas VIP ao programa Lounge Key, tá certo? Por enquanto, vamos ficar assim, ó. Uma cara que não dormiu à noite. Ai, ai. Gente, com certeza deve ter alguma diferença, né? Não é possível que lançaram dois cartões somente por causa da anuidade e pontuação 2.2 e 2. Nós temos um outro concorrente aí, que é o Cicobi Cooperativa, onde ele tem o Cicobi Black e o Cicobi Mert, e o Mert dá acesso ilimitado a qualquer sala VIP do Brasil e mundo afora, é de graça, ilimitado, né? Então, acredito eu que deva ter alguma diferença também nesses dois cartões. Vamos aguardar. Caso o banco entre em contato, eu informo vocês na nossa comunidade, também eu posto uma nota aqui embaixo desse vídeo, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para as cidades aí de Pernambuco, um grande abraço. O pessoal, estamos falando do Pará, um abraço para todos vocês aí do Pará, hein? Um grande abraço aqui do amigo de vocês, o Leandro. O pessoal aí do Mato Grosso, ligados aqui no canal. A galera de Curitiba, Paraná em peso, ligados aqui no canal também. A galera de Minas, ligados aqui no canal. E o pessoal do Distrito Federal, Brasília. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto